A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes eu tenho vontade de que a palavra arte mude, que a gente invente outra palavra, até para que a gente não se esqueça disso, para que a gente não se esqueça que, mais do que obras artísticas, algo que a gente faça muito distante de nós e coloque em lugares extremamente elitizados, lugares para alguns sim, para outros não, e comece a criar... A gente cria o nosso mercado, a gente trabalha, começa a lidar... Mais do que isso, dá vontade de mudar o nome só para nos lembrar que isso. Essa é a questão. É estarmos conscientes de que estamos vivas e, além de vivas, de que existe potência no movimento da vida. Estamos em movimento, em transformação. E aí eu acho que existem várias estratégias para isso acontecer. E, dramaturgicamente falando, uma delas, que de uma forma recorrente eu venho fazendo ao longo do tempo, é criar algumas funções ficcionais para o público. Então, nesse sentido, por exemplo, não mata teu pai, é um pouco essa dita medéia que conversa com as suas filhas e tenta convencer essas pessoas, essas mulheres, de que é necessário matar o pai delas. Claro que isso, dentro de um universo metafórico, do que isso possa significar. Então, mais do que isso, por exemplo, em outras peças também, eu estou muito ligada à escritura da cena e estou ligada a outras funções também, dentro do teatro. E, para mim, muitas das técnicas de atuação, de direção, passam muito por aí, por criar dispositivos que nos lembrem, de uma forma prática e até pragmática, de que estamos aqui. com Deus de agradecer que talvez